Né, que foi a empena, aquela parede lá que a gente pintou, os lambilambes e outras coisas também. O que que é um lambilamb? O lambilamb é tipo um... Ah, aquele que cola no poste. É, exatamente, é tipo um papel assim, né, que o cara passou uma cola e já tá nessa há um tempo. O lúcio do estêncil, tu tá com aonde esse estêncil? O estêncil rolou em Fortaleza e Porto Alegre. E como é que alguém tem que deixar tu fazer o estêncil pela cidade? Mano, não vamos falar sobre isso não, mano. Tá bom, beleza.